Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Mário Braga, médico neurocirurgião, com residência médica pelo Hospital de Base de Brasília e com treinamentos médicos pelo Hospital Ciro-Libanês e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E um tema importante que nós iremos abordar é sobre as dores de cabeça, as cefaleias. Por que isso? Porque pode ser, a cefaleia pode surgir em função de várias causas. Pode ser desde uma migranha, que popularmente as pessoas conhecem como uma enxaqueca, mas até um tumor ou um aneurisma cerebral. Por isso que é importante, obviamente, diante dos primeiros sinais e sintomas de cefaleia, o paciente procurar o atendimento especializado para que possamos identificar a causa e posteriormente exercer o tratamento específico. O tratamento pode ser clínico ou o tratamento pode ser cirúrgico. Obviamente que o tratamento cirúrgico já estão diante de situações mais graves, como tumores cerebrais, como aneurisma, intracranianos rotos e outras patologias. E, obviamente, dentro do campo da cefaleia, é importante que a população não se automedique. Só o profissional especializado vai ter condições de identificar a causa e posteriormente iniciar o tratamento. E nós estamos, obviamente, no grupo da Biocentro, é um grupo que tem trazido uma importância à saúde, não só privada, mas também conveniada com o SUS em alguns locais do Maranhão. Tem exercido um trabalho importante no cuidado e no cuidar das pessoas do estado do Maranhão.